Olá, meus amores! Hoje eu vou trazer pra vocês o novo cabelo de Dona Kailane. Dessa vez não fui eu que coloquei, mas fui eu que escolhi esse liso maravilhoso e eu fiquei apaixonada por essa fibra. Só não gostei desse coração aí nesse local. Mas, vamos lá, né? A fibra que a gente comprou foi a Fashion Class Biofibra, tá? Essa fibra é maravilhosa! E ela não precisava colocar os dois pacotes, né? Mas ela queria um cabelo cheio. Mas um pacote dá pra uma cabeça tranquila, tá? Começam a fazer esse passo aí desse coração, porque até hoje eu não entendi por que que ela quis fazer esse coração. Dessa vez não fui eu que fiz. Olha o tamanho da unha dessa criatura, meu pai. Dessa vez não fui eu que fiz o cabelo de minha filha, porque eu estava com o braço machucado, eu não poderia fazer esse trabalho, mas foi o colega dela que está colocando o cabelo dela ultimamente, tá? E começamos aí a divisão. A Nagô, que a gente, que ele resolveu fazer, é a Nagô em formato de caracol. O cabelo de Kailani é um cabelo liso, tá? Ele tá liso, porque ele era cacheado, mas ele tá liso. E fino. E pra trançar, gente... E tá grande. Eu não sei porque que ela continua usando este cabelo, mas tudo bem, minha filha. Cada 15 dias, ela tá de cabeleira nova, tá? E o liso, eu insisti, insisti, insisti. E ela resolveu botar, mas não ficou também nem 15 dias, né? Ela gosta mais do cacheado. Então ele tava aí fazendo a trança na Gô, tá? Em formato de caracol. Eu dei uma acelerada no vídeo, porque assim fica melhor. E a caracol, ela vai rodeando toda a cabeça, tá? Ele não aperta muito, porque Kailani também não ia aguentar por conta do acidente dela, né? Então qualquer coisinha, ela fica com muita dor de cabeça. E ele vai fazendo sem apertar. E também é bom, assim, que aí não cria nenhuma alopécia, não quebra muito o cabelo. Então, meninas, quando você for fazer Entelace, se tiver apertando, muito apertado, avise a transista, ó, aí tá apertado, que ela para, tá? Eu mesmo não faço em cliente apertado. E nossa caracol ficou assim, desse jeito, e ele veio com agulha de crochê blade, e colocando o resto da trança, né, por dentro do cabelo, pra poder, aí, a gente esconder esta ponta. Confesso a vocês que esse modelo de caracol, eu ainda não consegui fazer, tá? Mas eu tô tentando. Aí ele já começou a fazer o Entelace, né, a costurar a tela no bebelo dela, certo? Então ele começa, eu esqueci de gravar essa parte, né, que é a parte que ele começou, ele começou na parte da orelha, e vai trazendo. Simplifica esse espaçamento de um dedo, porque é pra facilitar a cliente lavar o cabelo, tá? Então, toda mão que a gente faz o Entelace, a gente sempre deixa esse espaçamento aí entre uma tela e outra, pra facilitar a lavagem, você conseguir colocar o dedo para poder lavar o cabelo. Essa biofibra, ela consegue aguentar até 150 graus, então você pode pranchar ela assim, tá? Mas a temperatura da prancha tem que estar até 150. Aí a gente vai colocando, costurando e penteando para não embaraçar essa fibra. Como é lisa, a gente geralmente faz isso, tá? Vai colocando e vem com a escova e vai alinhando a fibra lisa. Quando é um cacheado, eu geralmente venho com o dedo, passando a mão com o dedo para soltar o que ficou embaraçado, tá? E seguimos aí a nossa costura. Bom, chegamos já quase no topo da cabeça aí, tá? Então ele parou para poder alinhar os fios, né? Para poder passar o pente, para poder alinhar mais os fios. E como eu falei a vocês, ela comprou dois pacotes. Aonde a gente comprou, saiu cada um por 130 reais, tá? Gente, essa fibra varia muito em relação a preço, mas ela realmente é um pouco carinha, tá bom? Mas eu achei tão linda essa cor desse cabelo, né? E a textura da fibra, maravilhosa. Só não gostei desse coração aí, como eu falei a vocês, eu não colocaria. Mas ela quis colocar esse coração, então foi colocado. Geralmente, quando eu faço a entrelice com o meu material, eu compro pelo Mercado Livre. Porque para mim, sai um pouco mais em conta do que eu comprar em loja física, tá? Como eu pesquiso muito, então eu consigo achar um pouco mais em conta o preço. Quando é o material da cliente, eu cobro só a mão de obra, tá? Porque a cliente deu material. Quando é o meu material, eu cobro a mão de obra e o material chambé. Aí eu estava já finalizando, tá? Fazendo os acabamentos já para poder encerrar. E já era já meia-noite, gente. A gente começou a colocar esse cabelo sete horas da noite e terminamos de meia-noite. A gente começou não, porque eu fiquei só gravando. Aí ele está agora alinhando os fios, tá? E demorou assim para finalizar porque eu tive que esperar a bonita se maquiar para eu conseguir finalizar o vídeo, tá? Mas ficou maravilhoso. E esse é o resultado que ficou após a maquiagem da minha filhota, né? Porque eu tive que esperar ela fazer a maquiagem dela meia-noite já. E esse aí foi o nosso resultado do cabelo. Gente, eu amei esse cabelo. Eu amei. Fiquei apaixonada. Pena que a Karen não gosta de cabelo liso. Ela prefere os mais ondulados. Mas ficou aí sensacional. Esse é o vídeo para vocês. Se gostaram, deixe aqui o seu like. Se inscreva no canal. Ative essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.